Eu escuto o jovem, e é a primeira vez, sabe, que alguém me bota de frente em alguma coisa. E foi muito estranho, né, eu tava conversando com a minha mãe, com o pastor, aí ele do nada tava conversando com a gente, ele falou, é, vamos deixar o David como de frente no jovem, eu olhei pra ele assim, mas eu brinco muito, eu falei, ah, deve estar de sacanagem. Aí ele olhou pra mim, olhou pra minha mãe, aí eu, tá brincando, né, pastor? Ele, não, tu vai ficar de frente. Aí eu olhei, aí eu, tipo, assim, eu não sabia nem o que falar, né, porque, gente, eu nunca fiquei de frente. Ele, ah, toma, já tem muita coisa, fica de frente, eu falei, ah, tá bom. Só que na hora eu vou levar muita fé, né, eu falei, ah, gente, não tem, não tem como. E quando eu chegar, eu falo o que pra ele, ainda mais eu, que, não sei, eu não tenho muita vergonha, mas faz parte, né. Aí eu não sabia o que falar, aí, só que eu fiquei a semana toda, fiquei a semana toda preocupado, eu não sabia o que falar, só que aí, eu fiquei a semana toda, tipo, é, com medo, é, que eu queria falar. Só que aí, ele chegou ontem, passou, eu tava, eu tava muito nervoso, aí ontem passou nervosismo, e a semana toda eu tava nervoso, aí que chegou hoje, eu não tava muito, sabe? E eu não marquei com a minha mãe, eu não marquei com a minha mãe, e ela falou quase a mesma coisa que eu vou falar hoje. É, vamos abrir, Matheus, Matheus 7, 21. Todo mundo achou? Então, é, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, é trabalho no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Então, cara, é, muitas pessoas acham, tipo, é, vai no curso, uma vez no mês, enfim, e acha que, ah, tem muita comunhão com Deus, que tem isso e aquilo. Mas, cara, é, Deus, você tem que fazer a vontade dele, sabe? Eu sei que, às vezes, é muito difícil, é, seguir a vontade dele, você quer fazer alguma coisa, só que Deus fala, filho, não faça isso. Aí você fica triste, é, é, como se fosse seus pais, sabe? Quando você pega alguma coisa, aí seu pai fala, ah, melhor você não ir. Você fica triste. Mas, cara, é, Ele tá fazendo isso pro seu bem. É, como Deus fala pra você, Deus faz pro seu bem, né? Pro seu mal. Se Deus fala, não faça isso, não faça, sabe? Agora seu pai, eu sei que é muito chato. Antigamente pedia, mãe, posso ir pra praia? Ela, vai alguém adulto? Não, então você não vai. Gente, eu tava muito triste, você não tem noção. Mas era pro meu pé, porque se acontecesse alguma coisa na praia, ela não ia saber quem eu tava, aonde eu tava. Então, é sempre pro nosso bem, sabe? Então, às vezes é muito difícil seguir Deus, mas é o caminho certo. Tem que ser um sacrifício. E, é, como o Jonas, né? O Jonas, Deus falou pra ele, pra Nínive, pregar a palavra dele, só que ele desobedeceu, ele não queria. E olha o que aconteceu com ele, ele foi parar de acabar rindo um peixe. Sabe? Então, a gente tem um estia e obedecer sempre a Deus. E também tem, aqui, Pedro. Abriu, Pedro. Primeiro Pedro, 4, 2. Depois de Tiago. Sim, primeiro Pedro. 4. 4, 2. Pode ir? Pode ir. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a gente vive, às vezes, muito pela paixão dos homens, né? A gente vive muito pela carne, pelas amizades, pelas coisas do mundo. E não seguimos a vontade de Deus. Não seguimos o que Deus quer pra gente, o nosso chamado. Sabe? Eu nunca... Eu não existo na igreja, mas eu nunca um dia poderia me ver aqui em cima, pregando. Sabe? Eu me vi aqui, sim, só no teclado, na bateria, porque é uma coisa que eu gosto de instrumento. Só que eu nunca um dia que eu poderia imaginar que um dia eu ia pregar. Sabe? Sei lá, gente. As coisas, quando é pra acontecer, acontece, sabe? Quando é de Deus, acontece. Eu... Nossa, mano. Se um dia alguém falasse pra mim que era pra contar aqui em cima, eu acho que eu já teria saído da igreja. Porque, sei lá, imagina você pregando, assim, de Deus, falando pra vários jovens. Sabe? É uma coisa inacreditável que você nem acredita. Então, eu não tô aqui por decisão minha, mas sim por decisão de Deus. Sabe? Eu tô fazendo a vontade dele. Eu não vou fugir disso. Se Deus falou pra mim que tá aqui, eu vou tá aqui. Sabe? Então, a gente não pode fugir de Deus, cara. A gente... Na escola, é muita amizade, muitas tentações. Igual o sexta-feira. A Sabrina tá aqui, ela tá de prova. A gente foi pra escola e a gente sabia que não ia ter aula. Não, não ia ter aula. Porque teve protesto. Aí eu falei, pô, vai soma, eu vou levar meu violão. Aí chegou a escola, ela tava vazia, tem ninguém. Só que eu tinha marcado algumas pessoas da minha sala de ir pra escola pra tocar violão. Aí chegou lá, o menino pegou o violão, aí começou a tocar pagode. Aí tá bom, ficou lá. Só que aí o menino começou a não se sentir bem, por ela também ser da igreja. Aí eu falei assim, gente, vamos tentar mais isso que eu gosto. Aí ela falou, tá bom, vamos. Aí o menino tava tocando violão, também era da igreja. Aí começou a tocar uma música. Quando tu vir, tá boa. Aí todo mundo me dizendo, agora toca essa, essa. Gente, quando eu fui ver, tava chegando gente, tava ficando cheia de aula. E não tinha professor, não tinha ninguém na escola. Só a gente ali na aula, adorando, adorando, adorando. Aí chegou o hospital, falou que a gente tinha que descer. Aí a gente ficou lá embaixo, só adorando, adorando. E Deus começou a tocar, sabe? Usar jogos. Aí um amigo meu também começou a falar o que Deus tava falando com ele. O menino começou a chorar. Sabe, é isso que eu tô falando gente, fazer a vontade de Deus. Sabe, eu não fui na intenção de chegar na escola e fazer uma célula, adorar. Aconteceu. Se Deus quiser assim, tem um propósito. Sabe, nada é a nossa vontade, mas se for pra acontecer, sabe, ele vai fazer. Então é isso que eu queria falar pra gente. Cara, eu sei que às vezes tem gente que tem vergonha ou a amizade não deixa você seguir o caminho certo. Igual eu, cara, eu deixei de fazer muita coisa, andar com muita pessoa pra estar na presença de Deus. Porque se eu estivesse andando com as pessoas que andavam antes, eu não estaria aqui hoje. Sabe, eu não estaria aqui, eu estaria agora fazendo milhares de coisas, em festas, mas eu não, eu preferia estar aqui. Eu sei que é difícil. Eu sou, cada dia mais eu peço pra Deus me melhorar, pra me ajudar, pra viver fome, dar sede. Porque, sabe, isso é uma coisa boa, mano. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais ele vai te mudar, mais você vai crescendo a vida. Então é isso que eu queria deixar pra vocês, cara. Eu não deixo nada pra vocês. Faça a vontade de Deus. Se você está sentindo de fazer alguma coisa, de orar, faça, cara. Faça. Não faça por você, mas sim por Deus. Como minha mãe disse, tenha a porta estreita, tenha a porta larga. A porta larga é mais fácil de entrar, é muito na detenção. Amigos, drogas, festas. Você vai querer ele, mas lá você vai encontrar muita coisa que você não quer. Na porta estreita, não. A porta estreita está ali e fala, poxa, tem que entrar ali, está muito apertado. Eu quero uma coisa, pô, eu quero ser livre, né? Eu quero aproveitar a vida. Mas não é assim. Quanto jovem você vê que morreram novos, que está agora doente, sabe? Em tentações. Então é isso, cara. Sempre procura Deus a porta estreita. Todos sabemos que o caminho de Jesus não é fácil. O caminho de Deus não é fácil. Sempre tem aquela luta, passar pelo deserto. Você tem que passar pelo deserto antes de chegar à terra prometida. Sabe? Você não vai chegar na igreja hoje e amanhã você está bem na vida. Você não vai chegar na igreja hoje e amanhã sua vida financeira está boa, sua saúde. Não, cara. Tudo é o tempo de Deus. Sabe? Tudo Deus tem um propósito na sua vida. Não adianta ser assim, ah, vou para a igreja domingo, segunda, terça, quarta. Se você não tem comando de Deus chegar aqui e escutar a palavra, né? Será que ele sair por aqui e ir embora enquanto já está fazendo tudo de novo? Sabe? Então vamos fazer a palavra. Vamos ser de Deus. Vamos seguir a palavra. E é isso, gente. É só isso que eu queria passar para vocês. E vamos se colocar de pé, por favor. de pé, por favor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito, sempre sempre repousado em mim. Seu amor perfeito, sempre sempre e seu amor perfeito, sempre sempre que és aquele que me guarda. e me guarda. Seu amor perfeito, sempre sempre e me guarda. Seu amor perfeito, sempre 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 e me guarda. 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 me guarda. me guarda. me guarda. me guarda. e 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 me guarda. as crianças, Pai. Espírito Santo, Pai para as crianças agora, Espírito Santo, me guarda. ser criança não quer dizer que não sinta a presença de Deus. ser criança não quer dizer que a criança não valha a Deus. ser criança também não aguarda o coração e a Deus do Senhor não vai me perfeito. o Espírito Santo também usa as crianças o Espírito Santo também usa Então, Espírito Santo, me diz que agora em nome de Jesus, a Deus todo o tempo Me diz que na vida dos irmãos que vieram aqui, de todo o coração, meu Deus Para buscar, para abraçar a causa, para dizer, eu estou aqui, nós estamos aqui Vamos orar juntos, vamos fazer juntos Nós estamos aqui para fazer esse grupo jovem crescer e crescer e crescer a cada dia Mas nós só fazemos isso com a união, pois a Tua Palavra diz, meu Deus, que na união Deus ordena a bênção Então quanto mais união se tem, mais bênção o Senhor derrama Eu agradeço por cada vida aqui, Senhor Agradeço de verdade, Senhor, pela vida da família, do Leandro, do Marcelo, meu Deus Pela vida do Arthur, pela vida do pai, pela vida da Jéssica, pela vida das crianças Pela vida da Sabrina, Senhor, pela vida do Clevo, pela minha vida, a vida do David Pela vida, Senhor, dos filhos da Maria que estão aqui, Jesus Eu não me dei no nome deles, eu tenho que cumprir, Senhor Muito obrigado pela vida deles, Pai Obrigado pela vida de todos eles que colocaram no coração de estar aqui, Jesus Te agradeço muito por só o início, Pai, mas demais em nome de Jesus E no próximo está aqui de novo cuidado com a ajuda e com a gloria Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em meus braços O meu descanso O meu descanso